O que pode deixar a urina verde e o que fazer? Embora o surgimento de urina verde não seja muito comum, geralmente também não é indicativo de uma situação grave, sendo normalmente causada pela ingestão de alimentos, corantes artificiais, medicamentos ou pelo uso de contraste em alguns exames alzins, como tomografia computadorizada. Porém, em casos raros, a urina verde também pode ser provocada por uma infecção urinária por pseudomonas, e por isso caso a urina se mantinha verde por mais de dois dias, ou seja, acompanhada de febre ou outros sintomas, é recomendado ir ao pronto-socorro para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento mais adequado. As causas mais comuns de urina verde são Primeiro, uso de alguns medicamentos. A causa mais comum de urina verde é o consumo de alguns tipos de medicamentos, que geralmente são remédios que contêm na sua composição corantes. A urina verde também pode surgir depois de uma cirurgia, pois um dos componentes de anestesia geral, conhecido como propofol, pode alterar a cor da urina. O que fazer? Não é necessário qualquer tipo de tratamento, pois a cor da urina não afeta o funcionamento do organismo. No entanto, também é possível consultar o médico que prescreveu o remédio para ajustar a dose ou mudar de medicamento, por exemplo. Segundo, consumo de aspargos e outros alimentos. Os alimentos que tornam a urina verde são especialmente aqueles que contêm corantes artificiais, como bolos confeitados, pirulitos ou gomas, por exemplo. Além disso, alguns vegetais de folha verde com muita clorofila, como aspargos ou espinafres, também podem alterar a cor da urina. A cor da urina pode variar desde verde clara ou verde limão, até a urina verde escura, dependendo da quantidade de corante ou alimentos ingeridos. O que fazer? Se ingeriu este tipo de alimentos e a urina mudou de cor, não existe motivo para ficar preocupado, sendo frequente que a urina recupere a sua cor amarelada após um dia. Terceiro, infecção urinária. Embora a maioria das infecções urinárias não cause qualquer alteração na cor da urina, existe um tipo específico que pode causar essa alteração, deixando a urina verde. Essa infecção é causada por uma bactéria específica, conhecida como pseudomonas aeroriginosa, e normalmente é mais frequente em pessoas internadas no hospital. Nessas situações, além da coloração esverdeada da urina, também é comum o desenvolvimento de outros sintomas típicos de infecção urinária, como dor ao urinar, febre ou sensação de bexiga pesada. O que fazer? Se existir suspeita de infecção urinária, é muito importante consultar um urologista para fazer um exame de urina e avaliar a necessidade de iniciar o tratamento com antibióticos. Quarto, exames com contraste. Alguns exames médicos que utilizam contraste, especialmente o azul de metileno, podem fazer com que a urina mude de cor, tornando-a verde. Dependendo do tipo de contraste utilizado também, é possível que a urina presente outras cores, como azul, vermelha ou rosa, por exemplo. O que fazer? Normalmente não é preciso qualquer tratamento específico, sendo apenas recomendado manter uma boa ingestão de água para eliminar o contraste mais rapidamente. Quando ir ao médico? Caso a urina se mantenha verde por mais de dois dias, é aconselhado ir ao pronto-socorro ou ao clínico geral para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado. Nesta consulta, é importante que o paciente leve uma lista dos remédios que está tomando, pois a cor da urina também pode ser alterada pelo uso de algum medicamento. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.